Oi povo, tudo bem com vocês? Gente, tô muito animada que esse é o primeiro vídeo de dicas! Isso mesmo, dicas de cabelo. Eu ia colocar dicas de ENE, gente, só que eu pensei, melhor dicas de cabelo. Por quê? Porque eu não vou trazer só dicas de ENE. Eu posso estar trazendo uma hidratação, uma dica de como fazer uma omectação diferente. Então vamos colocar como dicas de cabelo, tá bom? Então toda sexta-feira, se você não sabe, agora nós vamos ter um vídeo de dicas de cabelo. Vão ser vídeos mais curtos, tá gente? Pelo menos eu acho que vão ser. Onde eu vou trazer dicas pra você cuidar mais do seu cabelo, tá bom? Ou de algo relacionado ao seu cabelo. Então se você quer saber qual é a dica de hoje, bora começar. Bom, gente, hoje tá um calor danado, então se eu estiver brilhando, vocês me perdoem, mas não tem o que fazer. Vocês vão perceber que no vídeo de hoje eu estou com a mesma roupa de ontem, não agora, tá gente? Nas próximas cenas. Porque eu gravei esses vídeos no mesmo dia, então eu tava com a mesma roupa, eu tava que nem doida. Mas o importante é o conteúdo. E hoje no Dicas de Cabelo eu vim falar de um assunto que vocês me perguntam muito aqui no canal. Que é sobre, Camila, como passar ENE e não deixar o banheiro podre? Parecendo que houve um assassinato de ENE e ficar tudo preto. O azulejo, o espelho, tudo preto, né? Então vocês sempre me perguntam como que eu faço pra aplicar ENE e não fazer aquela meleque em mim e no banheiro inteiro. Então hoje eu vou dar cinco dicas pra vocês de como tá fazendo isso. Dicas simples, fáceis, gente, assim, você vai tirar de letra se você seguir. E você vai ver que você não vai mais sujar o banheiro se você seguir essas dicas. E de bônus eu ainda vou mostrar pra vocês como eu limpo meu banheiro em cinco minutos. Gente, é sério, eu passo ENE, eu olho pro meu banheiro, tem um pinguinho ali, outro ali, como vocês vão ver no vídeo. E eu consigo limpar ele em cinco minutos. Então, bora conferir quais são essas cinco dicas. Bom, gente, a primeira dica é procure ENEs consistentes. O que são ENEs consistentes? São ENEs que tem uma consistência mais durinha. Os únicos ENEs que eu já usei que tem essa consistência mais durinha é o ENE pelúcia, que eu vou deixar uma foto aqui. E os ENEs em pó, que atualmente eu usei o Divina Dama e eu resenhei pra vocês, eu vou deixar o card aqui também. Por que ENEs mais consistente? Porque esses ENEs, gente, eles ficam com consistência de creme. Diferente do Renat. Eu adoro o Renat, gente. Só que o Renat, ele é meio molinho, ele é mais aguinha, né? Então, o Renat, conforme você passa no cabelo, gente, não tem como. Ele espirra assim, ó, ele faz na parede. É uma coisa incrível. Então, acaba sujando mais o banheiro. Então, se você quer sujar menos o banheiro na hora da aplicação, procure ENEs mais consistentes. Mas, é claro, ENEs que tenham a ver com o tipo do seu cabelo e o ENE que você gosta. Não adianta nada você falar assim, ai, mas eu uso o Renat, Camila. Então, eu uso o Renat, mas vai continuar sujando o seu banheiro, tá? A não ser que você use uma das outras dicas que eu vou dar. A segunda dica que eu vou dar é passe pouco produto. Por que passar pouco produto? Porque, gente, tem meninas que lambecam o cabelo de ENE. Mas, lambecam mesmo assim, ó. Passa, depois passa em cima o que sobra e tudo mais. E, gente, isso é certo. Você passar mais ENE no cabelo não vai fazer seu cabelo alisar mais rápido. Vai por mim. Não faz o cabelo alisar mais rápido. Você só vai estar passando mais produto e se lambecando mais e lambecando o chão. Então, a dica que eu te dou é passe uma quantidade de produto assim, ó. Pega a mecha, né, que você vai passar. Passa a quantidade de produto na raiz, um pouquinho assim, uma quantidade boa. E vai trazendo pro comprimento do seu cabelo. E faz isso aqui, ó. Alinhava. Depois que você alinhavar, você vem com o pente e passa pra dar aquela alinhada. E se você usa a escova como eu, passa a escova depois. Acabou. Não precisa encharcar e passar muito produto. Porque você só vai estar desperdiçando o produto, não vai alisar mais e você ainda vai fazer uma lambeca. Terceira dica é incorpore bem o produto no seu cabelo. Como assim, Camila, incorporar bem? É pra você deixar o seu cabelo sugar um pouco o produto. Quando eu digo pra vocês passarem uma quantidade boa e trazer pras pontas, o que vocês têm que fazer? Espera um pouquinho assim, já não passa assim, taca tudo e já passa o pente. Coloca o produto no meu cabelo, dá uma alinhada. Eu geralmente dou uma alinhada assim, ó, com a luva. E aí eu venho, passo o pente umas três vezes e passo a escova. Com isso, eu sinto que o quê? Que o meu cabelo, ele deu uma sugada no produto. Às vezes eu até passo e sinto que o fio tá sem enê. Aí eu venho e passo só mais um pouquinho assim, pra ficar bem molhadinho. Mas é isso, entendeu? Tenta fazer esse processo que vai dar certo também. E vai fazer o seu banheiro não ficar sujo. Porque daí você vai pegar uma quantidadezinha boa. Vai fazer assim, né? Vai deixar ele bem incorporadinho. E vai dar tudo certo. Quarta dica é, coloque os produtos tudo num lugar só. Como assim? É, vou explicar pra vocês. Eu aplico o enê na pia do meu banheirinho. É uma piazinha assim pequenininha. Então lá dentro da pia, eu coloco o pote de enê. O pincel não, que eu não uso. O pote de enê. Coloco a escova, coloco o pente e as piranha. Tudo ali dentro. E conforme eu vou passando, eu só vou pegando, passando meu cabelo e jogando lá dentro de novo. Por que isso é importante? Porque isso evita que você coloque o pote aqui do lado. Coloque a escova ali. E aí conforme você faz esse movimento de ir pra lá e de ir pra cá. Você acaba espirrando o enê no seu banheiro inteiro, gente. Então, se você deixar tudo num lugar. E você só ir pegando e passando assim, ó. Você só vai sujar a pia do banheiro. Então depois, é menos trabalho pra limpar. Porque você não vai ter que limpar o banheiro inteiro. Você só vai ter que limpar a pia. Entendeu? Então fica a dica. Isso é experiência própria, tá gente? Porque eu já fiz muito isso antes. Então eu aprendi. Tá bom? A quinta dica é pra você que não quer usar o enê pelúcia. Que é mais consistente. E nem quer usar o enê em pó. Você quer usar o rená. Porque você gosta do rená preto azulado. Ou você gosta do rená tradicional. Ou você gosta de outro enê que tem essa consistência mais molinha. Mais de aguinha, né? A solução que eu dou pra você. Que é claro que eu tinha que trazer uma dica pra você. É você colocar panos no banheiro. Se você aplica dentro do box do banheiro. Maravilha. Porque já dentro do box. Você só suja ali dentro do box. Se limpa ali já era. Mas se você, assim como eu, aplica perto da pia do banheiro. E que você corre o risco de fazer uma sujeira. Eu te aconselho você a pegar uns panos. Pega uns panos de chão velho. Assim, uns antigos. Que você não vai usar assim, bonitinho pela casa. Forra o banheiro em volta. Forra o banheiro em volta. Porque daí, conforme você for aplicando. Conforme espirrar. Depois é só tirar os panos e lavar. Tá? Eu já fiz muito isso. Principalmente quando eu tava usando o rená. Eu comecei a perceber que fazia muita sujeira. Então eu fui e colocava uns panos. Depois tirava os panos. Tacava na máquina pra lavar. E tava pronto. Então é isso, gente. Agora, fique com as ceninhas que eu gravei de vocês. De como eu limpo o meu banheiro em 5 minutos. Tá bom? Se você gostou desse vídeo. Não esquece de dar o like. De se inscrever no canal. E me falar aqui no canal. O que vocês acharam dessas dicas. Que se vocês gostarem. Toda sexta-feira eu trago mais dicas pra vocês. Tá bom? Então agora, bora conferir a limpeza no meu banheiro. Em apenas 5 minutos. Vocês acreditam? 5 minutos. Bora lá. Gente, como eu disse pra vocês. Eu acabei de aplicar ele no meu banheiro. E a única sujeira que tem. É esse aqui. Gente, desculpa o barulho da máquina. Mas eu tô lavando roupa. Aqui é vida real. É essa sujeira aqui. E essa. Ó, vocês podem ver que não tem mais nada sujo. E aqui na minha pia que é onde eu aplico o Enê, ó. Mas só isso. Olha a porta branca. Limpinha, ó. Não sujei nada, 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 nada. Então, ó, o azulejo também, ó, branquinho. Branquinho não, porque ele é meio velho, né? Então, não tem muito branco. Mas, ó, só tem sujeira aqui e aqui. E uma coisinha, mas nada, gente, ó. Muito, 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 muito bom, né, gente? Ah, tô abismada. Olha eu de touca já. É isso aí. Deixa eu explicar pra vocês. Aqui eu tenho uma misturinha de água, um pouquinho de água sanitária e sabão em pó. O que que eu vou usar pra fazer a limpeza? Eu só vou usar uma bucha, que eu vou passar, vou molhar nessa solução e vou passar onde tá sujo ali. E só isso. E agora, eu vou lavar essa luva pra mim reaproveitar e usar ela, lavar o pente, lavar as coisas e colocar ali no meu tanque. E aí, eu venho mostrar pra vocês eu fazendo essa limpeza de cinco minutinhos. Só fazendo assim, gente, ó. Passei a bucha e passei um pano e vai tá limper. Vocês vão ver. Cinco minutos. Cinco minutos. Bom, meninas, eu não falei nada lá no banheiro porque eu tô lavando roupa, então tá um super barulho lá na máquina, né? Mas como vocês viram, é muito fácil, é muito simples, sabe? Se vocês seguirem essas regrinhas que eu passei pra vocês, o banheiro, vocês vão aplicar ENE, limpar na hora, não deixa o ENE secar, lembre-se disso. Seu banheiro vai ficar limpo assim, ó, em segundos. É muito tranquilo. Então, se você, assim como eu, tinha problema de passar ENE, lambercar o banheiro inteiro e você ter preguiça de passar ENE pensando na limpeza depois, seus problemas acabaram, tá bom? Então é isso, vou finalizar o vídeo assim, parecendo uma louca? Sim! Porque isso aqui é vida real, né, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, me fala aqui nos comentários. Se você tem outra dica que você acha legal, que dá certo pra você, me fala aqui nos comentários também, que eu vou adorar saber. Então, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo com dicas de ENE, que eu tenho certeza que vocês vão gostar e ajuda muito vocês. É, eu acho que a próxima dica, vê se vocês concordam comigo ou se vocês querem outra, pode ser como lavar o cabelo e o banheiro não ficar também todo sujo. Pode ser uma dica, já me pediram isso também. Então, vê se vocês querem ver como que eu faço a minha lavagem pós-ENE e como o meu banheiro não fica sujo, manchado e tudo mais, tá bom? É só vocês falarem aqui no comentário que eu também gravo e mostro tudo pra vocês, tá bom? Beijo! Até semana que vem, sexta-feira que vem, com outra dica de ENE, porque eu sei que vocês gostam dessas dicas. E fala se vocês estão gostando de vídeo de ENE na quinta e dica de ENE na sexta, tá bom? Tchau!